E o empresário de sucesso esteve na Italian Cook e você confere na reportagem detalhes do crescimento e serviços desta empresa de sucesso. Há 10 anos, estudando o mercado alimentício, Murilo visualizou um nicho com muita demanda e pouca oferta, o Desfihas Abertas. Juntos, Murilo e Gabriel seguem no comando da Italian Cook. E vi, optando por uma marca que é a nossa Italian Cook, que é diferenciada por um produto que nós temos concorrentes similares. No início, a Italian Cook trabalhava no mercado de alimentos e refrigerados, mas para uma melhor qualidade, passaram a comercializar congelados para redes de supermercados. Algumas linhas já tem que ser obrigatoriamente congeladas. Por quê? Para atender melhor ao cliente e hoje é sinônimo de qualidade. Tem um shelf life maior, então você pode atender os clientes num espaço territorial mais abrangente. Aqui todo o processo é feito artesanalmente e mesmo depois dos produtos serem assados e congelados, eles mantêm o sabor inicial e, além do mais, o prazo de validade acaba sendo maior. E como a gente não tem máquinas especializadas para abrir esfirra como nós temos, por exemplo, gosto de comparar com a pizza, a nível industrial, nosso produto é inteiramente artesanal. Os próximos passos desse empreendimento agora é conquistar o mercado de congelados de pizzas. Os consumidores light, diet, vegetarianos e também com relação às pizzas no mercado, onde tem crescido muito a questão de faturamento, principalmente nas redes de franquias.